Oi, Francisquinha, tudo bem? Bem, esse Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Ah, esse Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Você é católica? Católica, apostólica e romana. Ah, muito bem. Qual é a igreja que você vai? Patriciana. Patriciana? Patriciana? É, é o Cordeiro de Deus. E onde fica? Cordeiro de Deus na igreja patolígica. Patolígica? Hum, entendi. Assembleia de Deus. Como é seu nome todo? Francisca Silva Alves. Hum, entendi. Quantos anos você tem? Quatorze. Quatorze, mamãe? Doze anos. Doze ou quatorze? Quatorze. Faltava quinze pras três. É, mãe, que gracinha. Você já tá uma mocinha, né? Tô quatorze dias. Quinze dias. Você vai pra escola? Vou. Onde você estuda? Eu levo com uma menina pequenininha, desde a mãe, na casa da minha mãe. É? Ela bem pequenininha, eu boto lá e boto pra cá, depois eu venho pra cá e deixo ela pra lá. É, e você faz o que na escola? Na escola eu faço as coisas. As escolas eu vou com as minhas amigas. Quando eu vou pra escola eu levo, depois volto pra casa. Quando volto pra casa eu vou chegar pro colégio. Às vezes eu puxo o colégio, porque todo mundo é pequenininho, né? Aí eu fico com medo de perder e não saber onde é que eu estava. Ah, pois é. Porque às vezes a gente não tá em casa, né? A gente sai pra ir pra escola, pra passear, qualquer coisa. Se você não botar, a gente vai perder. Ah, é verdade. Aí eu fico, eu, quando eu vou perdendo pra escola, eu fico assentada do meu Deus, porque eu fico, o que eu fiz agora? Aí botaram uma moça perto de mim, aí eu disse assim, duas crianças desse tamanho. É, mãe? Tudo bem. Aí eu peguei as crianças, eu não sabia de onde que vinha. Ah, então tá bom. Você sabe o seu nome todo? Tem, Francisca Silva Alves. Francisquinha, muito bem. Francisquinha Silva Alves. Então tá bom. Então, ó, você vai olhar pra cá, eu vou falar umas coisinhas, tá? Tá vendo ali? Tem um vídeo, a gente tá gravando um vídeo, tá? Tem, essa daqui. É, mas não bota o dedo não, senão cai. Tá bom? Tá. Então, gente, mais uma vez eu vim aqui pra falar sobre a conscientização da doença de Alzheimer. Nós estamos no mês de setembro, e setembro é o mês mundial da doença de Alzheimer. Não é um mês de comemoração, né? É um mês de conscientização, tá? É um mês que, pra alertar, pras pessoas ficarem atentas, observarem, observarem os pais, os avós, porque é uma doença muito comum. Cada dia mais, ela tá sendo mais descoberta, né? Porque as pessoas estão com mais conhecimento e procuram e chegam até o diagnóstico, né? Porque antigamente era tratada como caduquice, como esclerose, e hoje em dia, graças à divulgação, às mídias, à internet, as pessoas estão mais atentas e conseguem detectar mais cedo. Isso é muito importante, porque essa doença, apesar de ser incurável, ela tem tratamento, né? Então, quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, mais cedo você vai começar a tratar e retardar o comportamento do Alzheimer, né? Porque é uma doença que a pessoa perde todo o cognitivo, perde a atenção e... Sem brilho de Deus, né? É, pois é. E perde também o vocabulário, né? A linguagem. Vocês podem perceber, pelo que a gente conversou aqui, que a pessoa fala, mas não sabe, não tem mais vocabulário, né? Perde bastante o vocabulário. E isso vai aumentando cada dia mais. Nós temos aqui uma pessoa com quase sete anos de diagnóstico e com tratamento, né? Porque, embora eu tenha descoberto, eu acho que quando eu descobri já tinha mais de um ano, né? Porque depois que a gente vai refletir sobre as coisas que aconteciam, você vai percebendo que já era a doença de Alzheimer. Eu que não percebi antes, né? A gente não espera que nossos pais, que sempre cuidaram da gente, que um dia vão precisar de cuidado, né? Então, meu alerta aqui é para as pessoas prestarem atenção nos pais, conversarem muito com os pais, observarem bastante, observarem o comportamento. Muito cuidado com a depressão, porque a tristeza, a depressão, é uma porta aberta para a doença de Alzheimer. Tá? Então, vamos observar, vamos dar carinho, vamos dar atenção aos nossos pais, porque eles precisam muito da gente, tá? E outra coisa, depois que for, se for diagnosticado o Alzheimer, quem é a pessoa principal que vai cuidar do doente, precisa de muita atenção, precisa de muito apoio, precisa de participar de grupos de apoio, grupos de cuidadores, porque para aprender a lidar com a doença, aprender a cuidar desse doente, porque esse doente, ele perdeu a memória, né? Ele não tem memória, ele não sabe os nomes, né? Não sabe quem são as pessoas, não sabe muita coisa, mas tem sentimento. Tá? Você dá uma bronca, fica zangada, a pessoa sofre, sofre e o pior, não sabe por que está levando a bronca, porque a hora que ela faz um xixi fora do lugar, uma coisa que ela escondeu ou guardou, ela não sabe o que está fazendo, ela fez e vai dizer que não fez, então não adianta você teimar, você fez, eu vi você fazendo, porque ela não sabe o que fez. Então, né? Precisa aprender a lidar com esse doente. Eu tenho um canal que tem muitos vídeos da minha mãe, do nosso dia a dia, o nome do canal é Francisquinha Alves, o bom do Alzheimer. O bom do Alzheimer. O Alzheimer não é bom, mas eu considero que foi um passo para a minha aproximação maior com a minha mãe. Eu nunca tive, minha mãe sempre morou comigo, ela é viúva, eu sou filha única, nós nunca tivemos problemas de relacionamento, a não ser problemas de mãe e filha, conflito de geração que todo mundo tem. Mas essa doença me aproximou da minha mãe, porque foi a oportunidade que eu tive de dar tudo de volta que ela me deu. Tudo que ela me deu, todo carinho, toda atenção, todo amor, eu estou devolvendo. Então, vamos tirar esse mal de Alzheimer, não é mal, é apenas uma doença. Não é de Deus, né? Não é, mamãe? É, né? É. Então, dia 21 de setembro, é o dia da conscientização do Alzheimer. Tá? É isso, esse é o meu recado. E é 31 de dezembro? No dia de hoje. É, mãe? 31 de dezembro? É, mãe. 31 de dezembro é o quê? É a casa do meu pai. É a casa do seu pai, é o seu aniversário. É. Não é? Francisquinha, ele me chamava sempre dizendo. Eu te amo, você me ama. Eu amo. Então me dá um beijo. Mas ele dizia assim pra mim, por que você não desbora direito? Eu digo, porque eu não li nada direito, como eu tinha que entender. É, mamãe. Aí eu fiquei, quando eu me lembrei que você era melhor do que eu, eu não sou melhor não. Aí eu comecei a ficar triste. Então me dá um beijo que vamos dar tchau aqui. Tchau. Dá tchau pra todo mundo. Tchau. É você, mamãe. Eu queria ter mais.